Essa barragem de rejeitos, localizada no município de Crixás, a 320 quilômetros de Goiânia, é uma das primeiras a serem vistoriadas pela Força-Tarefa, montada por órgãos públicos de Goiás. A barragem, construída em 1990, pertence a uma mineradora de ouro multinacional e fica a pouco mais de um quilômetro da cidade. A barragem acumula quase 2 milhões de metros cúbicos de rejeitos, um volume maior que o de Brumadinho, em Minas Gerais, que se rompeu na semana passada. De acordo com as autoridades, em caso de rompimento, a barragem de Crixás poderia provocar uma tragédia maior que a de Minas Gerais, por estar próxima à cidade e perto do Rio Vermelho, que corta o município. Apesar do volume de rejeitos, a Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, classifica a barragem da mineradora de Crixás como de risco baixo. Mesmo assim, as autoridades goianas afirmam que essa barragem é a que mais preocupa. É uma das mineradoras que produzem rejeitos dos mais complexos do ponto de vista de danos, de potencial de danos, seja porque o resíduo é perigoso, seja porque há muita população e há densamentos populacionais à ajusante da barragem. Então, nós vamos lá conhecer, identificar quais são as questões técnicas que estão envolvidas. Nós estamos construindo as normas agora sobre a segurança e sobre tudo que as empresas vão precisar nos apresentar, de modo que tudo isso é uma estrutura que nós estamos construindo para entregar para a população os primeiros resultados e podemos dar segurança e conforto para a população que nós estamos agindo. Nós nos preocupamos em dar prioridade àquelas que podem causar um maior estrago, que tem a maior proporção. E Crixás foi elencada pelo nosso comando, que nós temos um centro tecnológico, então eles entenderam que Crixás era mais preocupante. Então, isso por causa do volume de rejeitos? Volume de rejeitos. Ela se assemelha muito à de Brumadinho de Mariana, por isso nós estamos indo lá, em loco. A Polícia Ambiental está fazendo já há muito tempo esse trabalho, desde sábado, naquela reunião que nós iniciamos, já é um trabalho intensivo, em todas as barragens da nossa região, porque nós temos uma capilaridade que nós temos policiamento em todas as regiões. Em todo o estado, existem cerca de 15 barragens com rejeitos de mineração, como essa da mineradora de Crixás. Cinco delas estariam inativas. Mesmo assim, segundo as autoridades, elas ainda oferecem risco de rompimento. Mas o que mais preocupa são as barragens de água. Em todo o estado, estimam a existência de pelo menos 9 mil delas. Pouco mais de mil barragens teriam autorização e controle das autoridades. Por isso, a força-tarefa montada pelo governo do estado pretende fiscalizar e vistoriar todas as barragens, e assim prevenir tragédias como essa de Brumadinho, em Minas Gerais. No final da manhã desta quarta-feira, a secretária do Meio Ambiente, o comandante do Policiamento Ambiental da PM, representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Técnico-Científica, embarcaram no hangar do estado para Crixás, onde vão fazer uma vistoria. Andréa Vulcanes diz que a situação de Goiás é preocupante, porque o estado não tem controle das barragens. A situação é crítica na perspectiva de que o estado de Goiás hoje não sabe a realidade e o potencial de dano que as barragens do estado detêm. É possível que haja um grande número de barramentos em estado de segurança razoável, mas a questão hoje é que o estado de Goiás desconhece a realidade das nossas barragens. Nós não temos conhecimento e informação e dados que possam nos dizer a situação desses barramentos.